A primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade Católica de Brasília. O arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, também foi outorgado com a honraria. Recentemente canonizada, Santa Dulce dos Pobres recebeu o título de doutora honoris causa por seu amor aos mais empobrecidos e pela luta em prol da dignidade humana. Dom Sérgio da Rocha foi agraciado pelo seu Ministério Episcopal, testemunho profético e dedicação à formação humana e acadêmica. Essa homenagem a Universidade concede para aquelas pessoas que se destacaram na sociedade de alguma maneira, ou por meio de pesquisas, de conhecimento, ou por meio da aplicação disso. Então, esse é o motivo pelo qual nós escolhemos as duas personalidades para serem homenageadas. Ambos fizeram um serviço muito, e fazem, o nosso cardeal continua ativo, fazendo o serviço em prol da comunidade. Conscientização, mudança da realidade. Dessa homenagem, mais do que uma honraria que se dirige a mim, na verdade, é um reconhecimento da própria importância e da missão da Igreja que eu represento. Em quem, de fato, merece o título de honoris causa, é a irmã Dulce. Na verdade, ela, pela sua vida, seu testemunho de santidade, foi e continua a ser agora no céu, mestra e posso dizer doutora, porque nos ensina através da sua vida, do seu testemunho. A Santa Irmã Dulce dos pobres não tem nenhum título acadêmico de importância, mas a sua vida se tornou luz, exemplo, para todos aqueles que se dedicam a toda a causa de cuidados mais pobres. Por isso, a homenagem dessa noite é mais do que justa, aquela que se tornou um farol na vida de tantas pessoas. É muito feliz por a irmã Dulce estar recebendo essa homenagem. Hoje, provavelmente, ela nunca esperava algo desse tipo, né? E ela até, provavelmente, ia ser um pouco reservada para isso. Mas hoje, eu acho que ela entende tudo isso de onde ela está. Ela é um exemplo que o Brasil tem sede hoje, de uma pessoa que viveu para amar, para fazer o bem, muito solidária. Então, eu acho que a canonização vem num aumento, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que a gente precisa de pessoas como Santa Dulce para que possamos ter esperança, ter fé e lutar por um mundo melhor.